Esse projeto é um projeto singelo, simples, mas de uma repercussão social imensa. Porque, na minha opinião, ele faz justiça com as franquias ou com os créditos tributários que você adquire das operatoras para a utilização da internet. Existe aí uma controvérsia muito grande, que quando você adquire um pacote, você efetivamente paga por esse pacote um número X de franquia. Entretanto, se você não utilizar todo o direito da franquia que você poderia utilizar, você perde os seus créditos, enquanto que a recíproca não é verdadeira. Se você gastar a mais do que você efetivamente comprou, você não pode compensar isso no mês seguinte. E as empresas, elas cortam imediatamente a possibilidade de você usar a internet. Então, veja bem, isso cria uma justiça bastante interessante do ponto de vista da utilização desse importante instrumento de comunicação hoje, que é a internet. O projeto, ele está na comissão, cujo o relator é o senador Alta Lenkar, que me mencionou da importância do projeto e da disposição de fazer um parecer favorável. E aí, eu acho que ele tramita naturalmente nas outras comissões do Senado Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto